Os Vanderlei Silva mandarão te avisar Quem for duzentos fica, quem não for vamos quebrar Geleia convocou os melhores da porrada Chegaram os lutadores de vale tudo da baixada Presidente de honra do baile do inocente Duzentos Vanderlei Silva quebra tudo é São Vicente Pegue e destrói, corre que chegou os playboy Pegue e destrói, corre que chegou os playboy Os Vanderlei Silva mandarão te avisar Quem for duzentos fica, quem não for vamos quebrar Geleia convocou os melhores da porrada Chegaram os lutadores de vale tudo da baixada Presidente de honra do baile do inocente Duzentos Vanderlei Silva quebra tudo é São Vicente Pegue e destrói, corre que chegou os playboy 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 Os Vanderlei Silva mandarão te avisar Quem for duzentos fica, quem não for vamos quebrar Geleia convocou os melhores da porrada Chegaram os lutadores de vale tudo da baixada Presidente de honra do bairro e do inocente Duzentos Vanderlei Silva quebra tudo é São Vicente Pegue e destrói, corre que chegou Sprayboy Pegue e destrói, corre que chegou Sprayboy Do centro G, as do pé Do centro G, as do pé